Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais vezes eu ia perguntar. Dessa vez aqui, mais vezes eu ia perguntar o nosso querido, né? Querido Shujiro, né, cara? Sim, cara. EP final desse anime, em geral, parece estar decepcionado, velho. É, tá. Eu não diria assim, geral, decepcionado, mas é aquele famoso, né, mano? Esperávamos mais, né, cara? Ah, cara, no último EP... Cara, que tem gente que tá curtindo, mas esperávamos mais, né, cara? A gente, principalmente, né, mano? No último EP eu tava batendo um papo com a galera dos comentários e tava todo mundo reclamando também, viu, velho? Sim. Não, é que você fala que todo mundo, tem sempre o puritista que tá gostando, né? Tem sempre o fanboy, né, cara? Mas eu creio que até pro fanboy ele tá sentindo que tá faltando coisa, né? Ele tá tendo mais, cara. Mas, cara, também não vamos prolongar muito aqui essa conversa de início, a gente vai conversar sobre isso no anime. Pedir pra galera deixar aquele likezão, que é muito importante. Se inscrever também aqui, ativar o sininho, vale muito a pena aqui no canal, né, mano? E... Falar mais um pouco sobre o sistema de membros, cara. Com certeza, cara. Tem um sistema de membros aí que conta com mais de 400 vídeos exclusivos. Tudo aí do canal de forma antecipada pra vocês. Vale muito a pena, tá bom? Deem uma olhada que vocês vão adorar esse sistema. Pro pessoal aí que é membro, muito obrigado pela força. Em especial ao Gabriel, né, mano? O cara dá uma força tremenda há muito tempo. Ele é brabo demais, então a gente agradece demais. E vamos lá, né, pro EP final. Exato, por exemplo. Foi muito bem que aconteceu com a cabeça da massa. E sim, cara. Mano, chinesinho, então, let's go. Ok, mano, vamos lá. Um, dois, três. Peraí, 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 peraí. Ele gosta! Ele gosta! Eu quebrei um segundo monitor aqui, aí. Eu não consegui puxar pra tempo pra cá. Vai, manda. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três. Tá tudo certo com o teu OBS, né? Não, cara. Aí, tá ruim, então. E o teu, tudo certo? Eu não mexo, né? Olha, voltamos pro... Passado. Tem que falar, vai ser que a gente não via ele... Ele aí, não. Não vai lá. Uhum. Eu tô fazendo uma comparação entre... Entre os dois, talvez. Eu acho que deve ser o Nofumi e aquele maluco lá, o vilão. Parece. Nossa, o cara... Ah, tá. Tá errado? Não. O problema é quando ele começa, tipo, a querer ferrar os outros pra isso, né? É. No caso aí, mano, o mundo inteiro, velho. É, exato. Se ele pegasse assim, eu não vou fazer nada que o Renan tá me pedindo. Eu vou ver a minha vida, tá errado. Não tá, tá ligado? Agora, o problema é que ele tá prejudicando os outros, né? Com isso, mano. Uhum. Sabe o que que comentaram, cara? Essa parada do Nofumi não ter ido é porque ele é do outro mundo. Então, ele não é considerado como um defensor daí, sabe? Sim. Mas você disse que ele ia ir aonde? Eu não entendi. Pra lutar com a onda, que não teve um brilho, tá ligado? Sim. E ele não foi. Mas... Aí já tá todo mundo. Acho que ele vai acabar lutando de qualquer jeito. Ah, vai, vai. Ó, não diga. E ele teve que ir pra impedir as ondas. Que isso, cara? Meu Deus. Ah, pior que essa aí é vilã, né? Quase, mano. Ele ia irritar, velho. Ele ia. Eu queria nem saber. E aí, eu vou ver. E aí, eu vou ver. E aí, eu vou ver. O que é o melhor Rilon ever Ele já entrou pra lista De seus favoritos né cara Se não tivesse Entrado ia me surpreender Ah você viu que recente Os monstros aí eles vêm É Tipo divindade né Parece né Mas tem que ver se não é porque Foi ele que criou né Pode ser também E a reptária não vai ajudar ela ainda não Já que ela é da katana agora Deveria né E ela como é que ela vai voltar Pro mundo dela com essa katana aí Dá pra ver isso Ah dá não Dá porque os cara invadia com as armas vassalas deles também Ah é verdade Você lembra lá Glace Lembro Eles estavam lá E esses aí que viram Viram misturado Ah é Ah é Ah é Ah é Ainda fala Pera Começaram com você Foi nada pra evitar isso aí Nossa Ela tá muito brava Ela tá muito brava mano Caraca mas a coisa fez a boa também com essa joia hein Meu Deus Tudo isso aparece a bombinha É Tá Uma bombinha grande Muito Ah é Escudinho de merda É Obrigado. É, ele foi batido ao meio, né? Como é que ia voltar? Ahn. Mano, isso tá me lembrando... Made in Abyss, hein? Os dois tubos ali lembrou da descida. Caralho, Made in Abyss vai voltar, né? Eu não vejo a hora, né, mano? Pô, Made in Abyss foi muito bom, cara. Ué. Já aproveita e fica o merchan aqui, né, mano? Cara, essa minha de membro é muito fera. Deu uma olhadinha no catálogo enorme de vários níveis que já reagiu. Inclusive, Made in Abyss tá lá. E Made in Abyss é um anime delicioso, cara. Muito mais. E muito mais. Todos os animes estão aí na descrição. Me lembrou um pouco de Black Clover também. O mano do espelho lá. Quem em Black Clover tem isso? O da Mary lá que fica... Ah, tá lá. Minha irmãzinha. Eu tinha até esquecido. O Galsh. O Galsh. Pô, a pessoa que luta descalça tem que ter muita coragem, né, mano? Precisa dar uma pedra aí, cortar o pé. Nossa. Aí é triste, hein? Aí é triste, hein? O Galsh. O Galsh. É triste, hein? É triste. O Galsh. O Galsh. É triste. cara, uma traga era muito boa você viu que ele falou da Rainha dos Filhos, né? falou o show escudão faz tempo que nós não vê é, mas tá na hora, né? acaba lá o que esse cara é, mas tá na hora deixa ele se soltar deixa ele queimar tudo a gente quer ver isso, mano é isso que o povo quer ver, cara é isso que a gente quer ver, mano e começou caralho, dragãozão faz tempo que eu não vi dragão eu queria ver mais ele a conversa com o dragão é, pô mas também deve deixar o moleque ficar maluco é, ele caiu certinho é nossa não, cara, deixa ele soltar o estilo da raiva, queimar o cara aí ele vai ficar calminho fogo vai passar ah, não vou usar mais o escudo desculpa não se fazem mais naufumis como antigamente, né, mano? ele pegava o escudo da raiva e pegava fogo com todo mundo, né, velho? quase queimou a glass viva tacou a gasolina na cara dela não se fazem mais naufumis que nem antes, né, cara? ai, ai, ai ah, tão nerfando, né, mano pra que criar um vilão à altura se eles podem fazer um vilão meia boca e nerfar o prótano de que foi a ideia de colocar a semente de cabelo verde nessa party? olha que escudo foda, gigante, grandão ele vai ser derrotado por ela ainda novamente novamente olha que escudo foda que fica e aí vai ficar o ён e aí vamos Mano, eu tenho saudades dessas conversas com o dragão Esse eu gosto Sim, é legal Não, ele precisa Deixa ele queimar tudo O anime não vai por aí, mano Não vai Esse escudo eu acho que ele não vai Mas exato, tá ligado Pô, era muito bom, mano Primeira vez que ele faz a made Que ele faz lá a made de ferro Faz suquinho do bicho, tá ligado Que ele fica falando uns bagulho lá da bíblia, tá ligado Ah, eu te sentei, seu pecador Aí agora ele tá Não Não, cara Você viu também aquele escudo ali vermelho, mano Soltando fogo, velho Tchau, tchau E aí E aí Cara, é o ápice da temporada E eu não tô sentindo aquela emoção Cara, não sei você Falou Tô aqui, tô aqui Mano, a música é boa Posso dizer essa cena Mano, é o background que teve do Cairo No começo do episódio foi legal, tá ligado? Só que talvez deveria ter explorado ou mais Ou ter tido antes, tá ligado? Uhum Com certeza, mano Você sabe qual que é o problema do Cairo, cara? Vou falar a real pra você? Pode Mano, é que tipo Aquela frase que a gente fala Todo vilão É o seu herói nessa própria história Tá ligado? Vou ver você falar que o vilão é bom, mano Quando você consegue entender O porquê ele tá fazendo isso E entender a lógica dele Agora tipo O Cairo não tem lógica nenhuma, cara Ele só quer acabar com o mundo Por quê? Ah, porque o mundo é injusto Porra, irmão Ah, mas tem um vilão que assim é bom, cara Tem muito vilão que só com isso ele é bom Tá ligado? Ah, mano Aí depende muito, mano Aí o vilão tem que ser bom por si só É Tem que ser, tipo A personalidade dele A aparência dele Tem que ser uma coisa que você compra, tá ligado? É, tipo um Frieza de Dragon Ball na época Sim, então O Frieza, ele é um ótimo exemplo De que você não precisa ter uma Uma bom motivo pra ser um vilão Né Sim Não menos pra ser o background do Frieza Só que é aquilo, né Dragon Ball Quanto CP foi que teve Pra apresentar o Frieza, né Ele fazendo merda E outra Vamos falar a verdade, cara Vamos falar a verdade, mano Muito tempo atrás, né, cara Hoje você precisa de vilões Que tenham motivos, cara Qual foi o último vilão Que sem motivo Que você viu que se tornou, tipo, popular Não tem, tá ligado? Tem que ter um background na história, mano Ah, eu discordo Mas também não tenho Pra dizer um vilão que eu lembre Ah, eu discordo Mas também não tenho Pra dizer um vilão que eu lembre Olha a farra pra essa galera aí Pô, moleque é liso, né, mano? Ele passa e deixa fãs, né, mano? Mano, é assim Eu falei uma coisa pra você, mano Eu gostei desse arco aí, tá ligado? Mas, mano, tipo Tá boa, velho O vilão é muito fraco, mano Na moral, o cara é muito ruim de vilão, cara Esse vilão, ele não vende, tá ligado? É, né, pô Ele não vende, tipo assim, mano O cara tem uma arma horrorosa Que o cara tem um livro, mano Aí com a opinião do cara Só do tipo Aí eu Aí quando fica Contra o poder do escudo Aí depois é raio contra raio E, tá ligado? Não tem uma luta Pá, da hora Que você fica Nossa, que bem animado Que não sei o quê Tipo Poder contra poderzinho É isso aí Ah, cara Eu vou te falar Que essa temporada Eu não gostei, não No geral, tipo Me animou muito Quando ele foi pra esse mundo As coisas resetando Tinha tanta coisa Pra explorar E do nada Virou um rush Já acabou ele nesse mundo Tá ligado? O mundo inteiro Parada nova Não quiseram fazer nada disso Então Isso, mano Foi lindo Foi lindo, né, cara Foi lindo Não, então você dá Para esse famoso Foi lindo, né, cara Cara, eu vou dar aí um Cinco, mano Eu fiquei bem decepcionado Acho que é porque Esperava muito Dessa temporada Ela, nossa, cara Me deixou muito pra baixo Comparado com a primeira As coisas dela Ruxada E Ai, cara Realmente Não gostei Mas ainda gosto do anime A primeira temporada É muito boa Espero que na terceira Eles consigam Reerguer, né, cara É, então Eu também, né, mano Bota fé Tanta fé que Assim, né Já fizeram as duas juntas, né Então Já tem a próxima aí, né Agora falta só questão de anunciar E tal Uhum E Que nota você deu mesmo, perdão? Ah, eu vou dar um cinco, cara Cinco? É, realmente Ela Uhum Mas também é aquilo É porque eu fui com a expectativa muito alta Ela não foi tão Assim Abaixo É que foi pra mim Em especial Porque eu esperava mais mesmo Sabe Sim Entendo, entendo É, mano Eu também não vou Mas também não vou Tipo, não vou ser mais muito bonzinho, não É Em relação a isso, né Acho que deu cinco Eu acho que Um seis ali Tá mais justo Na minha opinião Eu sou Tô o cara mais bonzinho com as notas Uhum É Assim Tudo que a gente já falou, né O episódio foi O A temporada em si Do anime Deixou a desejar Tá ligado? O Ajo da Taruga também Tipo assim Ele é legal até certo ponto Eu acho que Quando o Caio entra no Ajo da Taruga Ele também estraga o Ajo da Taruga Eu acho que o problema dessa temporada é o Caio Tá ligado? Tudo que gera em torno do Caio Estraga a temporada, mano Falta a fé? Eu acho que quando o Caio entra no bagulho da Taruga Tipo Você descobre que tem um cara dentro da Taruga Controlando ela Estraga, tá ligado? Aham Tá, aí faz sentido Mas é isso, mano Eu acho que é isso que eu quero fazer Deixa a nossa nota aqui embaixo Comenta aqui embaixo se você concorda Se você discorda Se você acha que a gente falou um monte de merda Um monte de glosséria, né? Pode comentar Ou se você acha que a gente tá certo Comenta aqui Opinão e sejam bem-vindas E tem aquelas discussões gostosinhas no chat aí É sempre bom Esse é o Vazida Muito obrigado E valeu Falou E valeu E valeu